Vai, Nath! Arrasa! Vai, Nath! Segura essas águas! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Fim! 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 Existe-nos ver o meu menino, que o meu querido nunca quer ver O meu Deus faz o carinho, não precisamos dar pra ti não sei o que pode fazer Existe-me, não sei o que é o meu menino, que o meu querido nunca quer ver Aproveita! Minha, minha, te ansa me dá prazer Você também é um pouco de verdade E os dois nas casas em querer Fema minha Você é um pouco de verdade Eu sou pra trazer Um pouco de verdade Eu sou pra quem é dele E os dois nas casas em querer Fema minha Se eu sou pra trazer Eu sou pra trazer Eu sou pra trazer Fema minha Você sabe dançar é uma grande ginavilha Você sabe dançar é uma grande ginavilha E f余dera que voam uma rola Você verá no brilhante Você sabe dançar é um daqueleiltro Você sabe dançar é uma Ribeirata E contra mim o viola de desígnio Você sabe dançar é uma grande ginavilha Você sabe dançar é uma grande ginavilha E contra mim o viola de desígnio Entra esse образом Queовых da ginavilha Você sabe dançar é um daqueleиходro O que mais a gente vai em casa e chegar o mar e o rio E gerar que o amor não seja claro Mas, tudo bom! Anei, senhor, vai? Anei, senhor, vai? Anei, senhor! Anei, senhor! Vai, tu, copô! Vai! Você olha aqui com o motor, Eu, no aço, eu, no aço, eu, no aço. Tá bom, beleza? Eu também, filha, no aço, eu, no aço, eu, no aço. E a Baeli, eu, no aço! Jesus, 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 Jesus! O que é que você está fazendo? O que é isso? Obrigada.